Olá, terceiro ano, tudo bom? Quinta-feira, 26 de março, mais um dia de estudo e hoje, aula de ciências, vamos falar um pouquinho sobre os animais. Então, eu já trouxe uma atividade bem legal para vocês sobre os animais. Nós vimos que existe uma grande diversidade de animais na natureza. Vimos o seu habitat, vimos a questão de locomoção, vimos a questão da reprodução, do desenvolvimento. Então, nós estudamos várias coisas sobre os animais, estudamos várias curiosidades sobre os animais. E vimos que os animais, eles podem ser classificados também em dois grupos, animais vertebrados, animais invertebrados, não é? Então, vocês vão encontrar lá na atividade de vocês, na plataforma, vocês vão encontrar uma atividade bem legal sobre os animais. E, para isso, vocês vão precisar fazer o registro no diário de bordo. Não esqueçam, fazer o registro no diário de bordo de vocês, tá bom? Então, vocês vão encontrar lá uma imagem, uma imagem belíssima, onde vocês vão explorar esta imagem. Vocês vão escrever que animais aparecem nessa imagem, tá? Aqui eu só trouxe quatro animais. Um girafa, um taruga, um pato e um cachorrinho. Mas, lá vocês vão encontrar muitos animais nesta imagem. E vocês vão escrever no diário de bordo de vocês que animais vocês estão vendo lá na imagem, tá bom? Na atividade dois, vocês vão, com a ajuda de um familiar de vocês, pesquisar e responder o nome do animal que aparece lá, ó. Tchan, 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 que é este daqui, a girafa, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a girafa. Vocês vão responder quatro perguntinhas sobre esse animal aqui, sobre a girafa. E as respostas, colocar lá no diário. Depois, vocês vão, também, com a ajuda de alguém da família, tá? Vocês vão, ó, pesquisar sobre esse animalzinho aqui, ó. Que animalzinho é esse, hein? Que animal é esse? Isso, né? A tartaruga. Só que a tartaruga que aparece lá é a tartaruga marinha, não é? Aí, vocês vão ver onde é que ela vive, como ela se alimenta. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e vão registrar as respostas no diário de bordo de vocês. E, por último, vocês vão pesquisar sobre o macaco. Então, lá, vocês vão ver um animalzinho e vocês vão pesquisar, também, sobre ele. Onde ele vive, do que ele se alimenta, da natureza. O nome dele, né? Direitinho. Vocês vão pesquisar. Tá ok? E, no final, na última atividade, vocês vão escolher uma das carinhas que tem lá. Estão as carinhas que tem na nossa sala, né? Os hemógenos. Vocês vão escolher uma dessas carinhas e vão produzir um texto do diário de vocês, do diário de bordo, que explica a sua escolha. Por que que você escolheu essa carinha? Hum? Então, olha que atividade legal vocês vão fazer, hein? De ciências, hein? Então, vamos lá. Mãos à obra. Vamos lá estudar os animais. Beijo. Até a próxima aula de ciências. Tchau, 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 tchau.